E está. Compromete-se a ser a voz ativa de todos os portugueses contra este sistema de destruição nacional. Dia 27, eu voto o PNR. O PNR propõe-se criar o Ministério da Família para instituir uma verdadeira política de família e de apoio à natalidade. Proteger a vida e defender a família. Criar o salário parental. Dar apoio efetivo às mães solteiras. Reverter as políticas de substituição de nacionais para estrangeiros. Reencaminhar os subsídios dados à imigração para um efetivo apoio à natalidade. O PNR defende uma política de incentivo à natalidade, onde se protege a vida e a família. É dever do Estado salvaguardar os direitos da família. A corrupção graça na justiça natural. É tempo dos portugueses exigirem que se promovam uma verdadeira operação. Claro está que nós defendemos as polícias. Aliás, defendemos como ninguém. Entendemos que é preciso, é urgente, devolver a autoridade à polícia. Dignificar a sua carreira de desgaste. O estatuto do docente está na lama. Os professores têm direito à ambigüidade e ao respeito que merecem. Para a reversão dos fluxos migratórios e a defesa dos trabalhadores portugueses, eu confio no PNR. O PNR não aceita o emprego precário e a chantagem notável. Queremos proteger, acima de tudo, as empresas nacionais e garantir o emprego para os portugueses. Apelamos ao teu voto no PNR. Os políticos instalados são todos iguais. Para defender Portugal e os portugueses, para salvaguardar a nossa identidade, é preciso ousar. É preciso votar bem. O PNR não aceita o emprego precário, acima de tudo, as empresas nacionais e garantir o emprego para os portugueses.